Mesmo com a reabertura da maior parte do comércio, a CMTC diz que desde o início da pandemia até hoje, a demanda de passageiros nos ônibus e terminais nunca voltou ao normal. Segundo a companhia, a queda chega a uma média de 60%. O sistema deveria trabalhar hoje com cerca de 340 mil validações por dia, mas não tem passado de 230 mil. Ainda assim, o que se vê nos terminais é lotação e, claro, aglomeração. Eu me proibindo com a máscara, né? Não ando sem máscara pra canto nenhum. Até no serviço agora, alguns estão ficando em casa, não estão trabalhando todo mundo, né? Eu mesma estou em casa, porque eu sou diabética. No terminal Praça da Bíblia tem dispensers de álcool em gel espalhados por alguns pontos. E pra tentar evitar o contágio, cada um se cuida como pode. Eu estou fazendo engenhariação às mãos e usando álcool em gel, assim. Tem que proteger, porque eu tenho pai e mãe também, aí eles já são de idade, aí tem que proteger também a minha família. A Prefeitura de Goiânia começou uma testagem em massa no começo de agosto. O índice de contaminados pelo novo coronavírus, que foi levantado até agora, é de 13%. O dado é semelhante ao que demonstra uma avaliação feita com passageiros de ônibus da capital. Cerca de 12% deles já tiveram a Covid-19. O levantamento feito a pedido da CMTC abrangeu apenas a capital e fala somente a quantidade de contaminados. Por exemplo, ainda não se tem noção de quantos usuários do transporte coletivo teriam morrido em decorrência da Covid-19. Esse estudo feito aqui também não traz dimensão se as pessoas se contaminaram nos ônibus, pontos e terminais. Mas existem estudos feitos em Nova Iorque, nos Estados Unidos e também em São Paulo, que demonstram que a contaminação tem ocorrido mais em casa, entre os familiares, do que no transporte coletivo. As pessoas que têm circulado também têm se preocupado em sempre lavar as mãos, usar o álcool gel. Então, têm tido cuidado, mesmo em algumas situações que há uma certa proximidade entre as pessoas. Contudo, quando as pessoas vão para o ambiente domiciliar, essa preocupação praticamente deixa de existir. E, infelizmente, algumas pessoas, quando vão para dentro de casa, não lavam as mãos de forma adequada. E aí, elas trazem o vírus para dentro de casa e aí existe, sim, uma taxa maior de transmissão. Por isso, é preciso se cuidar, não só no trabalho ou durante o percurso. Então, nós observamos nos inquéritos sorológicos realizados aqui na capital que essa taxa de transmissão domiciliar pode chegar até 50%. Então, existe, sim, essa preocupação de que, dentro do ambiente domiciliar, a taxa de transmissão pode até mesmo ser maior quando se comparada a outros ambientes onde o cuidado é maior.